Salmos 106, iremos ler a partir do verso primeiro. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes de um tal mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este se secou, e o fez caminhar pelos abismos como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que o aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente. A chama abrazou os ímpios. Fizeram um bezerro em Oreb e adoraram a imagem fundida. Converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no mar vermelho. Pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também os desprezaram a terra prazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos a voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéas, que executou o juízo e cessou aquela peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Somente até aqui, irmãos. Amém. Poderíamos ler quarenta e oito versículos desse salmo. Lemos trinta e um. Poderia o Senhor ter despertado-nos para ler somente o verso primeiro. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Hoje o Senhor tem despertado para nós essa palavra, nos lembrando essa passagem desse salmo, aonde o salmista descreve pontos históricos do povo judeu, aonde o povo foi infiel a Deus. Onde o povo se recusou a seguir a lei. onde o povo recebeu provações e o Senhor veio e o salvou. Lemos aqui, querida igreja, a passagem a respeito do povo escravo do Egito que a certo momento eles não queriam ser livres. Eles não queriam o sacrifício da corrida pela liberdade. Eles começaram a praguejar por estarem naquela jornada. e grandes obras, grandes feitos, já havia feito, Senhor. As pestes do Egito, Deus abriu o mar para que eles passassem. Deus destruiu, submergiu, aniquilou, matou os inimigos que vindo após eles foram submersos pelas águas do mar. Às vezes, irmãos, nós não tomamos consciência do tamanho da obra que esse povo passou, que esse povo alcançou. Povo cujo qual nós fomos ligados a eles pela fé em Jesus Cristo. Então, somos participantes dessa história, somos participantes dessa obra e desse milagre. isso faz parte da história da tua fé. E a palavra do Senhor para nós, querida igreja, nesta noite de sexta-feira, a palavra do Senhor ela vem para nos lembrar dos feitos de Deus, para lembrar que na infidelidade do povo o Senhor manteve-se fiel. Então, as nossas petições que temos apresentados ao Senhor, o Senhor nos convida seja somente fiel, seja um homem, uma mulher de Deus na terra. Pelo teu comportamento, pela maneira como você se veste, pela maneira como você fala, com as suas obras, fruto do teu trabalho, do teu pensamento, das tuas conversas, seja fiel a Deus, busque a justiça para a sua vida, busca, busque ser luz no meio da sociedade em que você está inserido. Não adianta você praticar a justiça e ser uma pessoa horrível de conviver. Você acha que só você está certo, que todos estão perdidos, todos estão condenados, você passa a ser uma pessoa indesejável. eu passo a ser uma pessoa indesejável. Se eu estou inserido numa roda de pessoas, suponhamos que eu esteja numa festa e tenha uma roda que as pessoas estão bebendo, estão com a razão já perdida, que elas estão envoltas em uma série de assuntos, se eu chegar e querer plantar a justiça, acusar aquelas pessoas, claramente eu vou ser excluído daquela conversa. Eu não preciso ser participante daquela bebedeira, mas eu posso ser a pessoa agradável, uma pessoa que tenta tirar ele sem acusação daquele movimento. Esses dias eu estava num grupo de pais e eles tomaram uma decisão ali de um assunto. Eu falei, não, não estou, eu não vou participar porque eu tenho um, eu fiz um voto para Deus e eu eu vou cumprir o voto. Mas eu falei de uma maneira cordial, brincando, sabe o que aconteceu, irmãos? Mais três, até onde eu sei, entraram no mesmo espírito de fazer um sacrifício a Deus. Deus, você é luz no meio da sociedade em que você está inserido, você está inserida. Mas o que o Senhor te pede é que você seja fiel. Se for preciso, por amor da tua alma, que o Senhor abra o mar, o Senhor vai abrir o mar. se for preciso que o Senhor pare o sol para te beneficiar, o Senhor para o sol. Se for preciso curar as tuas enfermidades ou pelo qual você tem orado, o Senhor assim o fará. O Senhor foi fiel ao povo, mesmo o povo sendo infiel. mas se formos fiéis, o Senhor abençoará grandiosamente as nossas vidas. Este é o Salmo. Veja, irmãos, que depois do Senhor ter aberto o mar, ter livrado eles da peste, ter água sendo fendida da pedra, eles fizeram um animal para adorar. Eles criaram um bezerro para adorar um animal que come erva. Que prejuízo espiritual tão grande é esse? Será que nós não estamos pegando a obra de Deus na nossa vida e colocando o que Deus fez, colocando a honra no homem, colocando a honra num objeto? Saiba, irmãos, irmãs, que o Senhor está assistindo a nós no dia da prova joelho no chão lágrima no rosto travesseiro molhado encharcado de lágrimas noite mal dormida e no dia da exaltação consegui isso por causa do fulano por causa do ciclano por causa da minha força por causa do que eu fiz do presente que eu dei de um favor que eu fiz hoje a conversa é muito sério hoje o recado do Senhor para nós é muito sério a tua vida na minha vida nas nossas vidas só pode ter um a quem nós devemos agradecer só podemos agradecer a quem no dia da nossa maior aprovação se lembrou das nossas aflições gratidão a Deus petição a Deus e por Deus a nossa exaltação cuidado irmãos cuidado com os bezerros cuidado com os deuses estranhos que colocamos no nosso caminho tem pessoas que te beneficia que ela é um objeto na mão de Deus ela é meio para que você alcance a benção cuidado para não fazê-los deuses nas nossas vidas nem por isso você vai ser uma pessoa ingrata nem por isso você não vai se lembrar de quem te beneficiou mas na tua vida é Deus a todo momento é Deus que abrirá os mares para você passar o que é abrir o mar abrir o mar é o impossível acontecer abrir o mar imagina um povo escravo doente sofrido eles não tinham alimentação adequada com poucos animais com pouca roupa sem indumentária de guerra com muitos doentes com muitos velhos com muitas crianças uma nação três milhões de pessoas andando velho novo doente sadio o líder um homem velho porque Moisés já era velho Moisés deixa o palácio do faraó com mais de quarenta anos e fica quarenta anos na lavoura na agricultura quando ele volta que o senhor se apresenta para ele não é isso irmão então já é uma pessoa de mais de oitenta anos esse povo não tinha celular não tinha telefone não tinha whatsapp não tinha Waze imagina um povo andando três milhões de pessoas três milhões de escravos e atrás deles um exército um exército é formado por homens na casa dos trinta anos todos fortes todos armados com cavalos carruagens lanças eles vieram para trucidar aquele povo eles vieram para exterminar aquele povo ou por eles num jogo muito maior do que eles já haviam estado antes e chegou no momento em que eles se depararam com o mar eles não tinham embarcações quantas embarcações seriam necessárias para você transportar milhões de pessoas era o fim era o impossível era uma situação que não tinha mais para onde ir mas o Deus criador dos céus e da terra que para ele todas as coisas se submetem ao juízo dele deu ordem a Moisés que ele ferisse e o mar se abriu e o povo passou e quando o povo terminou de passar ele feriu a água a água voltou e matou aquele exército o senhor está te pedindo para que você seja fiel o impossível deixa nas mãos de Deus o senhor fará na tua vida o impossível para o senhor não é nada para que ele seja zeloso e cumpra a promessa dele nas nossas vidas receba essa palavra como vinda de Deus seja a luz onde você está seja fiel a todo momento seja grato a Deus pela misericórdia do senhor na tua vida tenha um único Deus não exalte o homem não exalte um instrumento não exalte um animal não tenha deuses para adorar tenha um único Deus para ser grato ser fiel e adorar maiores obras o senhor fará no meio de nós essa é a palavra o nome de Deus seja sempre louvado amém